Avenida Brasil, bairro Rio Morto aqui ó pessoal, vamos sair na BR-470 ainda vamos sair na BR-470 pela rua Brusque Fim de tarde de domingo aí ó, hoje deu um solzinho bem quentinho Aqui tava assim o tempo ó, o dia inteiro assim, da manhã que ficou um pouco meio nublado aí, mas ali pelas 9 horas já começou a limpar uma imagem né, e na cidade de vocês aí como é que tava Chovendo, sol, deu uma boa esquentada hoje Essa rua queria acesso a BR-470 né, a rua Brusque A porta das 17 horas Aqui ainda ia ó Trânsito tá de boa parece Passar pelo João Paulo, ver se tiver aberto ali e passar ali, ó vai tá aberto ali ó Vamos dar aquela volta lá no centro lá né, no portal aí, a tela se fechar aqui é de boa depois tem que... Mas tem o véu adulto ali que tá sendo arrumado né, logo também tem o véu adulto aí João Paulo João Paulo Segundo aí O solzinho aí querendo usar, já tá cepando aí. Aqui tem um lado que é um pesquepague, o lado esquerdo né, fechou de bola aí. E aí 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 Rua Santana João Paulo II O Rio Vou dar uma Mostrar pra vocês um pouco do bairro aí Vai descer dar um pulinho no loteamento novo eu vou dar uma passada aí pra vocês verem aqui em Dayal Santa Catarina Gostando um pouquinho do bairro João Paulo, aqui é uma parte do bairro que é um pouquinho mais velho aqui ó pessoal, as esquerdas, o esloteamento novo que saiu aqui, ó lugarzinho bom, né, hein, show de bola ó, aqui é o esloteamento novo que saiu aqui, né, e vai ter sempre bastante casa, terreno e pra vender, aí, né, um lugar bem chique ó, aqui já tem lote, ó, lote pra vender, ó pra quem procura lote e casa, também tem, né, duas opções tem a rua que vai até lá embaixo, né, só vou passar aqui por cima um pouco ó, lugarzinho é legal aqui, cara, né, bem mais, bem mais bacana aqui também bem perto da Bairro 470, né, só tem que atravessar a Bairro 470 aí pra ter o acesso ao centro, mas cresceu bastante aqui o bairro também, né tem postinho de saúde, tem colégio, né, creche e tudo aí é, lugar show de bola as casinhas são lindas, né bem, bem legal, hein já fiz outros vídeos por aqui, né mas, mostrando esse aqui como é que pra vocês hoje, né, vou mostrar pra vocês aí como é que tá o sol que lindo olha só, pessoal, como é que tá ficando o solzinho aí, ó tá ficando lindo, ó tá se escondendo, meio vermelhando, né então esse aqui é um dos bairros novos, né, que saiu aí por último, hein aqui no bairro João Paulo, né mas já tem outros, não sei mais pra lá, os loteamentos, né dentro do João Paulo, né é um charme, né esse loteamento aqui, né muito top, hein muito chique no último aí ó, cada casa uma mais linda que a outra, ó tudo lugarzinho bem bacana várias casas lindas, né bem perfeito, tem rua Nossa Senhora das Dores aqui, né ó lindas casas aí beleza, pessoal mostrando um pouquinho aí pra vocês aí que talvez já não tenha posto um vídeo aí mas já fiz outros vídeos aí no canal, né do João Paulo, do bairro, do loteamento novo aqui espero que vocês tenham gostado aí, né beleza, um abraço pra vocês aí não esquece de deixar seu joinha, seu like e se inscrever no canal aí e aí